O Hospital Regional de Varginha divulgou o alerta que pessoas estão usando o nome da instituição para poder aplicar golpes em pacientes, viu? Pacientes internados lá. Quem vai trazer informações para a gente aí é o nosso repórter Matheus Monteiro. Balança aí, Matheus! Imagina você estar em casa com um parente internado no hospital, passando por problemas de saúde, quando de repente recebe uma ligação de alguém se apresentando como representante ou funcionário do hospital e pedindo ajuda financeira. Pois é, é bom ficar muito atento, porque na maioria das vezes as pessoas desesperadas com aquilo, com a informação de que o hospital necessita de ajuda para manter o paciente internado, acaba fazendo essa doação, acaba transferindo esse dinheiro para alguma conta, sem nem procurar saber do que se trata. Nós vamos conversar agora com o diretor do Hospital Regional, Rogério Bueno, para falar sobre isso. É um golpe, né Rogério? É algo que chegou ao conhecimento de vocês. E como isso tem acontecido? Como essas pessoas têm agido? É, realmente se trata de um golpe. São pessoas que ligam, querendo informações de pacientes que estão internados aqui. Nós nos despertamos para essa situação, porque começaram a acontecer várias ligações de pessoas se identificando como médico e apresentando o CRM, porque nós solicitamos o número do CRM. Ao consultar o cadastro CRM, esses números são inconsistentes, não são médicos, são bandidos, são pessoas querendo tirar dinheiro da população. E também, aí mediante essas ocorrências, nós fizemos contatos com os familiares das pessoas, principalmente que estão internadas no CTI, alertando para que se eventualmente alguma pessoa fosse abordá-los pedindo dinheiro para custear tratamento dentro do hospital, que essas pessoas ficassem atentas, porque não são pessoas autorizadas pelo hospital regional. E aí nós tomamos conhecimento que já tinha acontecido situação de que famílias já tinham sido abordadas por pessoas pedindo dinheiro. Algumas pessoalmente e outras por telefone, solicitando depósito em conta para custear esse tratamento dentro do hospital. Deixar claro para as pessoas que as pessoas são internadas pelo SUS, não existe nenhuma cobrança, sequer dessas pessoas. Então, se alguém aparecer se identificando como sendo do hospital, e principalmente, às vezes, porque as pessoas se identificam como médico, mesmo que se identifique com médico, essas pessoas não são pessoas realmente autorizadas a pedir essa doação. A orientação que nós vamos é que seja acionada a polícia, porque se trata de um golpe tentando extorquir o dinheiro das pessoas que têm familiares internados no hospital. Agora, esse tipo de informação, como por exemplo, quem tem parente internado aqui no hospital, isso é algo que vai ser apurado? Como essas pessoas tiveram conhecimento disso? Então, na verdade, a ação acaba sendo uma ação regionalizada. Por exemplo, o hospital regional, ele atende pacientes de diversas cidades da região. Então, nós temos casos de pacientes aqui de Três Corações, de Cambuquira. É difícil identificar de onde essas pessoas conseguem essas informações. E, como muitas vezes também são pessoas que já estão acostumadas no mundo do crime, são pessoas que já estão mal intencionadas, são profissionais do crime, na verdade, solonatários estão acostumados a dar golpes em diversos lugares. Essas pessoas, às vezes, conseguem de diversas formas essas informações, às vezes por cadastros do sistema mesmo, às vezes conseguem hackear sistemas para poder conseguir informação. é um sistema nacional, é um sistema unificado. Mas nós já acionamos a polícia, a polícia já está fazendo investigação, já está rastreando as informações para tentar chegar nessas pessoas e fazer com que elas possam realmente ser responsabilizadas por esse crime. Rogério, o hospital faz algum tipo de solicitação por telefone, pessoalmente, algum pedido de doação, de ajuda, de dinheiro para custear tratamento? A única forma que o hospital usa para poder pedir contribuição para a população é através de débito em conta da CEMIG. Nós temos um programa que é feito através de um convênio com a CEMIG em que as pessoas preenchem o formulário, elas autorizam esse débito em conta e, então, vai ser debitado na conta da pessoa e creditado para o hospital aquele valor que foi autorizado. Não existe nenhuma outra forma de solicitação de doação para o hospital, seja em dinheiro, em espécie, seja através de depósito em conta. E, principalmente, se as pessoas pedirem em nome do hospital para depositar numa conta de terceiro, como é o caso que tem acontecido. Aí, de forma alguma. Então, se isso estiver acontecendo, mais uma vez eu digo, chama a polícia porque se trata de um golpe. Rogério, tem como passar algumas dicas aí para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe? É muito difícil, porque quando a família está sensibilizada com o ente querido internado, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis. E as pessoas que são profissionais do crime aproveitam dessa situação para poder abordar exatamente essas pessoas. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte, se você receber alguma abordagem, algum pedido, não faça doação, procure o hospital, ligue para o hospital ou venha no hospital, converse com um profissional nosso, com algum funcionário nosso, para poder receber orientação e saber se realmente aquele pedido procede. Mas volto a reiterar, não há nenhum pedido de doação para o hospital por telefone, por qualquer outro meio. O único caminho de doação para o hospital é através de débito em conta da SEMIC. Rogério, muito obrigado pelas informações. Portanto, é isso. Vale a pena ficar atento e qualquer contato que for feito, como o Rogério já me alertou, por telefone, alguém se identificando como funcionário do hospital ou algo do tipo pedindo dinheiro, é bom procurar a polícia. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral. Obrigado, Matheus Monteiro, pelas informações. Olha, isso aí é de suma importância, não acontece somente no hospital regional em Varginha, não. Na sua cidade também, onde você está em todo o estado de Minas Gerais, você que está me assistindo, preste bem atenção. Acontece muito disso. Estelionatário ligando, não é só o estelionatário que liga para falar que você ganhou o carro da operadora de celular, não. Tem um monte de coisa. Tem uns que falam que é de programa de televisão, ou você ganhou uma coisa, você tem que depositar teu dinheiro. Primeiro, meu amigo, na crise que nós estamos passando hoje, na crise que nós estamos passando hoje, presta bem atenção, a falta de dinheiro, qualquer pessoa que te liga para pedir o dinheiro, você não tem que dar. Você não tem que dar. Não existe essa coisa de telemarketing para pedir dinheiro, não. Até as pessoas que já fazem doações, eles vão se identificar. Olha, eu sou aqui de tal, 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 a gente vai mandar um representante até a sua casa, você conhece a instituição, vem até a instituição, isso para doações. Agora, se você tem um parente que está internado no hospital, vai pessoalmente, vai falar com o médico que está atendendo ele, vai falar com a recepção lá do hospital. Agora, por telefone, porque ninguém liga para poder pedir. Deposita o dinheiro aqui, porque tem que comprar uma anestesia, um remédio, está mentira. É mentira, ninguém faz isso por telefone. Vamos ficar espertos contra isso, porque é golpe. Ó, se alguém for até a sua casa, ou ligar pedindo doação em nome de pacientes, ou do hospital, é golpe. Não temos intermediários, nem pedimos doação para pacientes. Denuncie, chamando a polícia 190. Tá bom? O povo é vagabundo demais, a coisa da abusa, né? Sabe por quê? Você imagina assim, a pessoa entra no hospital para visitar alguém, e fala assim, ah, olha lá, Dona Maria está internada, está doente, tal, ela está com tal problema. Aí liga na casa da Dona Maria, e a filha está lá apavorada com a mãe, olha, a senhora é a filha da Dona Maria, que está com tal problema, no apartamento tal, no hospital tal, é, eu preciso que você me deposite 500 reais agora, que a pessoa, sabe os dados tudo, sabe o dado da mãe, o quarto que ela está, tem a doença que ela tem, acha que é verdade. Mas infelizmente, é o que fazem, inclusive, presos de vários presídios e cadeias aí, quando liga, ai, sequestrou, não sei o que, lá da família, ai, você está apoiando a pessoa do outro lado para chorar. Como é que pode ter uns presos que sentam do lado do outro assim, imita a criança chorando, já viu, imita a mulher, ai, meu Deus do céu, viu, é, os caras enganam, pelo amor de Deus, vai.